Oi pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo no canal Dessa vez eu vou mostrar um mapa de Grain para vocês E jogar também Vai ser bem difícil Primeiro eu vou jogar aqui no Criativo para mostrar como é que ele é E depois nós vamos jogar E pessoal, o canal do criador do mapa vai estar aqui na descrição Pra jogar você vai aparecer bem aqui Nessa região aqui mais ou menos Você pode ler aqui o que tem que fazer A gente tem que pegar as chaves e outras coisas Pra poder cortar essa porta pra poder escapar Pra começar é só clicar nesse botão Aí que fala o jogo e a versão Podemos nos esconder aqui na cama Ó, estamos até embaixo da cama aqui Invisíveis Aqui tem uma porta pra você esconder Caso a Grainne venha atrás de você E a Grainne sempre vai aparecer por aqui, ó Essa é a Grainne Vou mudar a posição dela Acho que assim tá bom Sempre que você entrar no mundo ela vai aparecer bem Ela vai aparecer bem aqui Quem já jogou o jogo sabe que ela faz uma posição mais ou menos igual a Essa daqui Porque ela vai querer te bater com essa coisa Com esse bastão, eu acho Bastão de bensô Eu já vou até mostrar alguns segredos aqui pra vocês Nesse baú bem daqui de baixo Tem uma chave Tem um alicate ou uma chave Que eu não lembro Tem uma chave vermelha Daí você pega ela E vem pra essa porta aqui central Aí você vem pra cá e destranca É só mirar Pro negócio desses aqui E vai destrancar Esse aqui é o esconderijo Que a Grainne consegue ver você E ir atrás de você E pessoal, uma curiosidade A Grainne só te mata Só quando você tá com alguma dessas chaves O joguinho é bem legal e desafiador Aqui a gente aperta pra agachar E ir do outro lado Ó, já tô aqui do outro lado Agora eu vou tá Tá bem escuro aqui Eu só acabei de sair aqui do porão Ó, eu acho que essa aqui é a cama dela, hein Tô querendo ver o banheiro dela Nossa, que escuro aqui Ah, eu acabei de sair daqui Acabei de vir por aqui Gente, essa casa aqui é um labirinto Parece até uma mansão Nossa, posso me esconder dentro do baú Que legal Quero ver aqui Escondida Aparece Cuidado, você vai de cair aqui Eu não caí porque eu tô no criativo Quero ver o que que é isso Hum, bom saber Gente, esse daqui é o banheiro dela Mas eu trago aquelas portas pra me esconder Gente, olha aqui a grana Olha aqui a grana Gente, olha aqui essa mão que é aterrorizante Então pessoal, eu acabei de mostrar Como é que é o mapa Agora vamos jogar Eu tô aqui enquanto a grana tá lá embaixo Ó, pra baixo eu não posso descer Eu não sei também como é que é o joguinho normal de celular Mas tá Eu sei que ela só consegue descer por aí Por ali Tá Não, aqui eu não posso ir não Aqui ela Tá lido Aqui eu posso vir Não, mas ali ela vai aparecer Eu acho que ela não tá aqui Peraí Ela não viu, ela não viu Gente, depois de um tempinho eu consegui sair Então tá Eu acho que ela não veio atrás de mim Não sei Ela não veio atrás de mim Ufa, que bom Então bora lá Sai daqui Ó aqui, ó Ela tá bem aqui Não tá não Ela sumiu Nossa, ela sumiu Aqui Ela tá bem aqui, ó Viu? Eu falei que ela tava me esperando Ó, ela me viu Só que ela é burra E ela não sabe Que tem que ir pra lá Gente, o ruim é que a grande tá guardando o caixão Não dá pra passar por ela e ir pra ir pra cozinha Porque eu já vi que tem um item lá na cozinha Então pessoal, vou terminar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Deixem seu like E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau